Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Na aula de hoje, vamos dar início ao tema de equações químicas e vamos falar como prever a ocorrência de reações. Então, dando início à nossa aula de hoje, eu gostaria de falar a respeito dos aspectos históricos, de como que as reações, como que esse conceito de reações foi trabalhado no passado e como que nós entendemos a ocorrência das reações hoje. Então, na realidade, hoje nós sabemos que o entendimento de uma reação química ela depende de alguns fatores, como a estereoquímica da reação, ou seja, a maneira como os elementos estão posicionados, a termoquímica, a termodinâmica e o tipo de ligação química presente nas substâncias. Porém, como que era no passado? No passado, as reações elas eram caracterizadas em relação ao conceito de afinidade, ou seja, como que as espécies químicas, elas interagem entre si e qual é a afinidade existente entre elas. Nós sabemos que não são todos os materiais que reagem entre si, mas aqueles que reagem entre si, isso ocorre devido a alguma afinidade. A alquimia, por volta do século V a.C., acreditava-se no conceito de uma força impulsionante. E essa força impulsionante, ela estava relacionada com características opostas, com sentimentos opostos, como por exemplo, amor e ódio. Aquela ideia dos opostos se atraem. Já no século XVIII, com as ideias de Newton, Newton dizia que a matéria era constituída por partículas. Então, aqui já começa a questão dos átomos, da matéria ser constituída por átomos e tudo mais. Então, a matéria era constituída por partículas, e essas partículas apresentavam formas diferentes, conforme é apresentado aqui. E aí, dependendo da forma com que essas partículas apresentavam, elas podiam apresentar algum poder de atração ou de repulsão. Se essas formas se encaixarem perfeitamente, significa que elas apresentariam afinidade, caso contrário, não. Dentro desse mesmo período, Lavoisier, ele já começa a definir o grau de afinidade, e para ele, o grau de afinidade, na realidade, ele podia variar com a temperatura. Então, hoje a gente sabe que existem aspectos termodinâmicos, tem reações que elas são totalmente dependentes da temperatura do meio, então, ela vai ocorrer a uma determinada temperatura, caso contrário, não. Então, isso foi proposto já por Lavoisier no passado. Ele já observava que algumas espécies, elas apresentam grau de afinidade, mas esse grau de afinidade, muitas vezes, ele é dependente da temperatura. E aí surgiram novas ideias, né? Na realidade, esse grau de afinidade, ele está relacionado com a capacidade de um elemento de se combinar com outros em várias proporções. Por exemplo, a água, a fórmula química da água é H2O. Então, nós temos hidrogênio combinado ao oxigênio, na proporção de dois átomos de hidrogênio, para um átomo de oxigênio. Mas o hidrogênio também pode se combinar com o oxigênio de maneira diferente, como, por exemplo, o peróxido de hidrogênio, que aí nós temos dois átomos de hidrogênio para dois átomos de oxigênio. Então, o grau de afinidade, ele está relacionado com isso. Muitas vezes, o elemento, ele se combina com o outro em proporções diferentes. Já a afinidade seletiva está relacionada com a afinidade de um elemento por vários outros. E hoje nós sabemos que a afinidade, na realidade, ela está relacionada à valência, ou seja, à carga, à quantidade de elétrons que o elemento apresenta na sua camada mais energética. Então, aqui começa o entendimento, vamos dizer, da questão da importância da distribuição eletrônica, da questão que um elemento, muitas vezes, ele vai se ligar a outro elemento com a busca de uma eletrosfera, de uma quantidade de elétrons estável. E aí nós sabemos que os gases nobres, na realidade, representam espécies que apresentam uma quantidade de elétrons que conferem estabilidade. Então, atualmente, nós consideramos a ocorrência das reações relacionada ao arranjo espacial dos átomos, ou seja, a estereoquímica, como que os átomos estão distribuídos no espaço, em uma determinada molécula. A valência, ou seja, a carga que o elemento, ele apresenta, aos aspectos termodinâmicos e também aos aspectos termoquímicos. Existem evidências que uma reação acontece. Então, normalmente, a ocorrência de uma reação, ela está relacionada à mudança de temperatura, à mudança de cheiro, mudança de cor, formação de precipitado e até mesmo liberação de gases. Agora, como que essas reações acontecem? Como que a gente pode prever se vai ocorrer ou não uma reação química? Então, na realidade, as reações, elas estão baseadas nas leis ponderais, que são as leis de Proust e de Lavoisier. Então, só para que nós possamos entender um pouco o que vem a ser uma reação química, nós temos essa representação da reação entre o hidrogênio e o oxigênio, formando água. Então, duas moléculas de hidrogênio reagem com uma molécula de oxigênio, formando duas moléculas de água. O que vem a ser uma reação química, na realidade? A reação, ela está relacionada com o rearranjo dos elementos. Então, nós temos uma situação inicial aqui, que são os nossos reagentes, e nós temos essa representação, esses desenhos das esferas, representando as duas moléculas de hidrogênio e a molécula de oxigênio, e aqui as duas moléculas de água. E o que a gente observa? Que a maneira como os elementos estão agrupados no reagente é diferente da maneira como os elementos estão agrupados no produto. E o que isso significa? Significa que uma reação química, na realidade, ela é caracterizada pela reorganização dos elementos de uma forma diferente. E se os elementos, eles apenas se reorganizam, eles mudam de lugar, propriamente dito, a massa do sistema não se altera. Porque antes eu tenho, no reagente, eu tenho quatro átomos de hidrogênio e dois átomos de oxigênio. E no produto eu também tenho isso. Eles apenas estão organizados de forma diferente. E com isso a gente pode relacionar as leis ponderais. Ou seja, se os elementos apenas se reorganizam de forma diferente, significa o quê? Que a massa do reagente é igual à massa do produto formado. Então, nós temos aqui quatro gramas de hidrogênio que reagem com 32 de oxigênio, formando 36 de água. Quanto que nós temos no reagente? 36. Quatro mais 32, 36. Quanto que nós temos no produto? 36. E isso acontece simplesmente porque os elementos se agrupam de maneiras diferentes. E aí nós também temos a lei da proporção definida, né? Que ela diz o quê? Se eu quiser produzir 36 gramas de água, eu tenho que ter quatro de hidrogênio e 32 de oxigênio. Se eu quiser o dobro, 72 de água, eu preciso ter o dobro dessas massas. Ou seja, oito gramas de hidrogênio e 64 gramas de oxigênio. Agora, as reações, na realidade, existem diversos tipos de reações e cada um desses tipos de reações, ele pode originar uma aula específica disso, tá? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar a respeito das reações de dupla troca. Mas, além delas, nós temos diversos outros tipos, tá? As reações de dupla troca são reações que ocorrem com substâncias iônicas e reações que ocorrem em meio aquoso, ou seja, com essas substâncias iônicas dissolvidas em água, ok? Dentre as reações de dupla troca, nós temos quatro tipos. Nós temos a reação de neutralização, hidrólise, precipitação e desprendimento de gás. Na nossa aula de hoje, nós vamos nos ater às reações de neutralização e hidrólise, tá? E na nossa segunda aula a respeito desse tema, nós vamos falar das reações de precipitação e desprendimento de gás. Então, apenas para que vocês entendam o que vem a ser o mecanismo de dupla troca, na realidade, A e B, né, estão representando uma substância iônica, A é o cátion, a espécie positiva, B o ânion, a espécie negativa, C e D, outra substância iônica, C, né, substância iônica ou também ácidos, por exemplo, né, tudo aquilo que ioniza em água, vamos dizer. C representando um cátion, D um ânion e aí nós temos a formação do produto pela seguinte combinação, né? O cátion da primeira espécie, que é o A, se combina com o ânion da segunda espécie, que está representado pela letra D, formando a espécie AD, tá? O cátion da segunda espécie se combina com o ânion da primeira espécie, formando a espécie, né, CB, ok? Todas as reações que nós vamos falar agora, parte desse mecanismo. Nós vamos começar falando a respeito da reação de neutralização, que é a reação entre um ácido e uma base, formando um sal mais água. Então, como exemplo, nós temos a reação do ácido clorídrico, que é o HCl, reagindo com hidróxido de sódio, formando NaCl mais água, e essa reação, toda reação ácido-base, são reações que liberam calor. Então, como eu havia falado anteriormente, existem algumas evidências, né, que marcam a ocorrência de uma reação. E uma dessas evidências é o aumento da temperatura. Sempre que nós temos, né, o aumento, a diminuição da temperatura, sempre que nós temos uma reação ácido-base, nós temos a liberação de calor. Portanto, a temperatura do meio reacional aumenta, tá? Existem, basicamente, três maneiras de a gente representar uma reação de dupla troca. A maneira mais geral é a equação global, que é como está representada aqui. Então, nós temos como produto o HCl mais o NaOH, e aí nós temos, né, a ocorrência da dupla troca. Então, o H+, aqui presente no HCl, vai interagir com o OH presente no NaOH, formando H2O. O Na presente no hidróxido de sódio vai reagir com o ânion Cl- formando NaCl, tá? Nós sempre temos que verificar se a quantidade dos elementos são iguais dos dois lados. Então, eu tenho um sódio aqui, um sódio, um cloro, um cloro, dois hidrogênios, dois hidrogênios, e um oxigênio. Então, essa reação, ela está balanceada, ok? Outra maneira de nós representarmos essa equação é por meio da equação iônica. Se a espécie está dissolvida em água, está em meio aquoso, significa que ela está ionizada, né? Então, eu tenho H+, mais Cl-, é um ácido forte, está ionizado, mais Na+, e OH-, então, ambos estão ionizados. Formando o NaCl, que também está ionizado, é solúvel em água, Na+, Cl-, e a água é líquida, ela não está ionizada. Então, essa representação aqui, que é a equação iônica, é uma maneira diferente de nós representarmos a equação, tá? Todas as espécies que estão dissolvidas em água têm que estar ionizada. Na equação iônica reduzida, nós mostramos apenas o que foi alterado. Então, por exemplo, tanto o Na+, quanto o Cl-, eles aparecem aqui no reagente e no produto sem nenhuma alteração. O que realmente... Nós até poderíamos cancelar, tudo que aparece igual. O que realmente nós temos de diferente? A espécie H+, interagiu com a espécie OH-, formando H2O. Então, tudo que está igual no reagente e no produto, eu posso anular. Então, eu poderia anular o Na+, com o Na+, e o Cl-, com o Cl-, e eu teria essa equação reduzida aqui, que é o que realmente mostra o que está acontecendo, tá? Nós também temos um segundo tipo, que são as reações de hidrólise. A reação de hidrólise é o oposto da reação ácido-base, né? Na ácido-base, eu tenho um ácido mais uma base formando um sal mais água, que é o contrário. Eu tenho um sal com água gerando o ácido e a base, tá? Essa reação é muito importante que nós conhecemos as forças dos ácidos e bases, né? Lembrando que um ácido forte é aquele que, em meio aquoso, ioniza 100%. Uma base forte é aquela que, em meio aquoso, também ioniza 100%, tá? Quando eu tenho, por exemplo, o NaCl mais água, lembrando que água, né, eu posso representar como HOH, né? Então, eu vou ter o Na, que vai interagir com o OH menos da água, formando NaOH, ou seja, deu origem a uma base forte, né? Todas as bases de metais alcalinos são bases fortes. O hidrogênio presente na água vai interagir com o Cl menos aqui, e nós vamos ter a formação do HCl, que também é um ácido forte, ok? Esse outro exemplo aqui, nós temos o cloreto de amônio com água. Então, o que vai formar? O íon amônio, o NH4, vai interagir com o OH menos da água, formando o hidróxido de amônio. O H mais da água vai interagir com o Cl menos, presente no sal, formando o HCl, ok? Aqui, se essa espécie é AC, na realidade, ela está representando o ânion acetato, então, nós temos acetato de sódio mais água, ok? O que vai acontecer? O Na mais do acetato vai se combinar com o OH menos da água, formando o NaOH, ok? E o acetato aqui presente no sal vai se combinar com o H mais da água, formando o ácido acético, que é essa espécie aqui, tá? É importante que nós conhecermos as forças dos ácidos e da base, por quê? Quando o nosso produto é um ácido forte e uma base forte, o pH resultante do meio reacional vai ser sempre neutro, ou seja, sempre igual a 7. Porém, se nós tivermos como produto um ácido forte e uma base fraca, o pH do meio reacional vai predominar ácido, ou seja, menor que 7, ok? Se nós tivermos um ácido fraco e uma base forte como produto da reação, o que predomina no meio é o caráter básico alcalino, ou seja, o pH vai ser maior que 7, tá? Pessoal, essa aula foi uma sugestão de uma das nossas seguidoras, tá? Ela conversou com a gente via Instagram, né? Então, eu gostaria de agradecer a sugestão dela e também dizer que nós teremos uma continuação desse tema, tá? Na nossa próxima videoaula, falando a respeito das reações de precipitação e também de despendimento de grás, com o objetivo de nós fecharmos esse contexto das reações de dupla troca. Se você tem algum tema que você gostaria de ver aqui no nosso canal, mande a sua sugestão, quem sabe a sua sugestão não seja a nossa próxima aula. Se você tem dúvidas, deixem essas dúvidas na forma de comentários aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, também deixa um joinha ou comente o vídeo aqui pra gente, isso é muito importante pra que nós mantermos a qualidade do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você está gostando das nossas videoaulas. Segue aqui o nosso e-mail pra contato, também o nosso Instagram. E aqui eu finalizo com algumas referências, né? Que é um artigo da revista Química Nova na Escola, que fala bastante a respeito desse conceito de afinidade entre as substâncias, né? Mostrando um levantamento histórico de como que as reações químicas realmente acontecem. E também o livro de Química Geral, né? Química e Reações Químicas, a do Cotes. Também é um livro bem bacana pra vocês estudarem esse assunto. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a nossa próxima aula.